Em 2014, essa maçoterapeuta recebeu um diagnóstico desolador, um câncer de mama. De lá pra cá, não foi fácil lutar pela vida. Ela batalhou contra quatro cânceres e o último deles ainda está em tratamento. Aliada à medicação, vem o exercício físico. Thelma Malha é de segunda a sábado e afirma que é o gás que ela precisa para se manter viva. O que me dá essa energia, essa vontade de viver e estar conseguindo lutar é o exercício físico. O exercício físico é algo fundamental para pacientes oncológicos. Uma em cada dez mulheres vítimas de câncer de mama no Brasil poderia ter a vida poupada se praticasse alguma atividade física. Pelo menos uma caminhada de 30 minutos por dia. É o que aponta um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde. Anualmente são diagnosticados cerca de 78 mil novos casos de câncer de mama no país. E de acordo com o estudo do Ministério da Saúde, em 2015, mais de duas mil mortes poderiam ter sido evitadas se as pacientes realizassem uma simples caminhada. Com o hábito do exercício físico, é possível reduzir em 12% o número de mortes entre as mulheres diagnosticadas com a doença. Se você caminhar, você melhora o prognóstico do tratamento. Porque é isso, você reduz o excesso de hormônio circulante. E você reduz de forma natural, sem precisar tomar remédio. A prática de atividade física ajuda a eliminar alguns hormônios relacionados ao câncer de mama. E o benefício acaba sendo maior que apenas na parte física. Exerce tanto essa quebra na resistência hormonal, como também a elevação da autoestima da paciente. E do ponto de vista psicológico, no intuito de corroborar para uma melhor imunidade dessa paciente. O exercício tem que ser regular, contínuo, sistematizado e, se possível, progressivo. O estudo aponta ainda que o álcool, o alto teor de açúcar e o excesso de peso aumentam a mortalidade por câncer de mama em 6,5%. O ministério se propõe a implementar outras políticas que vão complementar esse trabalho junto com a própria população. Que é os acordos de redução de sal na comida industrializada, os acordos de redução de açúcar que já estão sendo finalizados. Então a gente tem uma política de promoção da saúde que vale a pena investir e ampliar. Para que se entregar? A vida não é fácil, mas é algo que eu aprendi muito na vida. Os momentos difíceis, se você estiver aberto...